Oi! Gente, olha o que eu vim compartilhar com vocês. Gente, há muito tempo eu não faço essa peça. Como vocês viram aí a fotinha, né? Eu usei um novelo de lã de 100 gramas, tá? E, gente, eu fiz essa pecinha aqui, e foi a quantidade certinha, não sobrou nenhum pedacinho de fio. Eu fiz pra criança, tá? Pra adulto, você vai usar aí uns dois novelo de 100 gramas ou 3, vai depender do tamanho que você queira também, tá? Eu fiz isso aqui pra minha filha, eu vou deixar lá no finalzinho do vídeo, vou deixar a fotinha pra vocês verem, tá bom? Como que ficou nela. E deixa eu mostrar pra vocês, né? Aqui onde eu estou morando é frio, né? Tá no tempo de frio. Então, eu tive essa ideia de fazer pra ela. Eu já fiz uma touca, eu acho que eu compartilhei com vocês a touca. Se vocês não viram ainda, o videozinho, vou deixar linkado aqui pra vocês verem a touca que eu fiz. Linda, maravilhosa a touquinha que eu fiz pra minha filha. E essa peça aqui eu tenho aula dela, gente, só que a aula que eu tenho aqui no canal é a aula pra adulto, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição pra vocês também. Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, olha essa cor. Isso aqui é um rosa... rosa neon. Muito bonito. rosa chiclete, não sei, mas é uma rosa muito bonito, tá? Eu esqueci de gravar o começo do vlog pra vocês, só tirei a foto e acabei esquecendo de gravar o começo. Mas, enfim, faz parte da vida, né? Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, ficou muito lindo. O tamanho também ficou ótimo pra criança, tá? Ótimo. E essa largura aqui também dá pra fazer pra adulto, porém maior, tá? Olha isso. Deve estar me perguntando, Fran, o que é isso? Gente, isso aqui é um cachecol lindo, maravilhoso, com esse ponto aqui, lindo esse ponto, bem facinho e rápido de fazer. Olha que ponto legal, gente. Eu amo esse ponto aqui. Eu tô fazendo uma peça pra mim, pra minha mesa, com esse ponto, tá? E depois eu mostro pra vocês, caso vocês gostarem, né? Depois eu trago a aula pra vocês. E, gente, muito lindo. Eu fiz aqui, ó, na ponta, eu coloquei aqui esses bichinhos aqui, esses tasselzinhos, ó, pra dar um charme. E fica muito bonito, muito elegante no pescoço, tanto de adulto como de criança, né? E eu vou deixar a foto aqui no final do vídeo pra vocês verem como que fica bonito, pra vocês verem o que eu tô falando, tá? Então, eu fiz esse daqui, ó, pra minha filha, pela minha aula, tá? Uma aula bem facinho. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho que ficou, tá? Ficou com um tamanho maravilhoso. Deixa eu colocar aqui, caso vocês queiram fazer aí, né? Pra filha de vocês, pro filho de vocês. Ó. Deixa eu medir aqui certinho. Tô medindo sem os tassel. Ficou aqui com o tamanho de um metro. Eu fiz o tamanho de um metro aqui, tá? E fiz os tasselzinhos, só pra dar um charme mesmo. Ó. Pra criança, um metro, um metro e dez, um metro e vinte. Depende do tamanho da criança. A minha tem seis anos, então dá certo. E os tasselzinhos eu fiz aqui com o tamanho de doze centímetro, tá? Ó. Lindo, gente. Então, se vocês quiserem fazer, o link da aula vai estar na descrição pra vocês fazerem. Lá na aula, é pra adulto. Aqui eu fiz, gente, trinta e cinco corrente, tá? Lá na aula, é o tamanho de adulto. Então, aqui eu fiz, né, reduzir pra ficar mais estreitinho. E também, diminuir também no tamanho, tá? Eu não fiz a quantidade de carreira que eu fiz lá no outro. Lá o outro também tem bolsinho. Também ficou bem grande. Com o bolsinho ficou lindo. Então, se vocês queiram fazer pra vocês, façam o passo a passo. Do jeito que tá lá na aula, que vai dar certinho. E como vocês viram, esse aqui ficou com o tamanho de um metro. E a largura aqui... A largura aqui ficou... A largura de... Dezesseis centímetros. Dezesseis centímetros, tá? Um metro por dezesseis de largura. Não tem bolso. Mas ficou lindo, gente. Então, é isso, gente. Queria muito compartilhar com vocês, né? Pra vocês aí, tá fazendo também. Aproveitar quem mora aqui nessas bandas aqui. Onde tem... Onde faz frio, né? Onde tá fazendo frio. Faça aí pra vocês. Pra criança de vocês. Pra vender. Tá bom? Eu vou deixar o link. E é isso. Então, aproveitando, né? Passando aqui nesse sábado. Desejando pra vocês um ótimo final de semana. Tá bom? Vídeo rapidinho. Só pra gente matar a saudade mesmo. E eu mostrar pra vocês. Essa lindeza que eu fiz pra minha filha. Ó. Vou deixar as fotos logo a seguir. Pra vocês conferirem como que fica. Tá bom? Então, é isso. Fica todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?